Salve, salve, minha galera do bem! Tudo bom com vocês? Nossa ciência realmente, muitas vezes, nos dão respostas sobre muitas coisas surpreendentes. Por exemplo, como os anéis de Saturno foram criados, como funciona o cérebro humano e muitas outras coisas. Mas existem muitos fenômenos estranhos em nosso planeta que não podem ser explicados, deixando até as mentes mais brilhantes e os humanos mais destruídos sem uma solução. E não estamos aqui apenas falando de fenômenos naturais incomuns ou como funcionam os buracos negros. Coisas muito estranhas estão acontecendo por toda parte em nosso planeta. Coisas que você nunca imaginaria. E são estas que vamos ver hoje. Mas antes de começarmos um novo vídeo, como de costume, já convidamos você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, hein? Assim, sempre que subirmos um novo vídeo, você será notificado. E se gostar do que assistir, não saia sem nos deixar aquele like gigante. A Maldição da Medusa Ao passar por cima da Tanzânia em 2007, a NASA com seu satélite Landsat 8 capturou uma estranha imagem de um lago. Um lugar vermelho intenso, onde sua cor não parecia nada natural, e sim um escoamento de algum matadouro ou habitat de algum monstro assustador. Mas não é nada disso. De acordo com a lenda local, o lago transforma qualquer coisa que toque em pedra. É por isso que este lago ficou famoso como o Lar da Medusa. A Maldição da Medusa nos conta sobre uma bela sacerdotisa de Atena, que foi amaldiçoada por quebrar seus votos. E quem olhasse para Medusa, seria imediatamente transformado em pedra. Segundo a lenda, Medusa foi decapitada pelo herói grego Perseu, e seu sangue pinga na África. Uma investigação mais profunda revelou que o lago da Medusa nem sempre foi vermelho. Imagens anteriores feitas por satélites mostram que sua cor está mudando, e os geólogos estão intrigados com um lago camaleão estranho. E a lenda de transformar seres vivos em pedra não é tudo. Pesquisadores descobriram que ao redor do lago existem padrões estranhos de pedras. E estas ruínas são tudo o que restaram de uma antiga civilização bem próspera. Mas o que fez este povo abandonar o local é o que mais confunde os cientistas. Será que teria algo a ver com as águas do Lago da Medusa? Especialistas analisaram a água vermelha e encontraram quantidades abundantes de cianos bactérias vivendo no ambiente. Mas por que a cor vermelha? Os cientistas acreditam que quando a população desta bactéria aumenta no lago, ele vai ficando mais vermelho. Será? Mas como explicar os animais pedrificados? Ao contrário de muitos lagos, o da Medusa é bem alcalino, devido a suas grandes quantidades elevadas de química. Uma mistura de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. O pH da água então foi medido a 10.5, quase tão alto quanto a amônia. E segundo os cientistas, é isso que faz com que os animais que toquem o lago se transformem em pedra. E isso não é tudo. Muitas pessoas acreditam que este fenômeno bizarro tem algo a ver com um vulcão que está bem perto do Lago da Medusa. Chamado de Oldoinio Legai, ou a Montanha de Deus na língua Maasai. E ele produz um nitrocarbono exclusivo em sua lava. Bom, a realidade é que os especialistas não conseguiram dar uma explicação cabível. E vocês, o que acham? Nos ponte aí nos comentários. Linhas misteriosas. Recentemente, uma imagem de satélite classificada como 1972 sobre as planícies da Bolívia chocou o mundo arqueológico. As lentes do satélite fotografaram uma série de linhas estranhas que se estendem por quilômetros. Mas olhando então mais de perto, descobriram que não se trata de estradas, e sim de linhas brancas, feitas há muito tempo atrás no meio do deserto. Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Pensilvânia estão procurando pistas sobre o que poderia ser esta linha e quem as construiu. O historiador David Kruger diz que estas linhas são idênticas às linhas de Nazca, localizada no Peru. David foi o primeiro a estudar sistematicamente estas linhas. No entanto, elas são impossíveis de serem vistas e identificadas do solo. Elas só foram descobertas após sobrevoarem o local em 1930. Segundo os arqueólogos, estas não são apenas linhas comuns e aleatórias, mas sim algum tipo de marcação que segue um padrão. Os investigadores então começaram a analisar esta descoberta arqueológica e compará-la com registros. Afinal, parecem teias de aranha. E o que eles encontraram foi assustador. Eles encontraram um povo antigo chamado Moshi, que viveram há mais de 2 mil anos atrás. E eles eram engenheiros extraordinários. Entre seus rituais, os Moshis adoravam um, aterrorizante e brutal ao deus aranha decapitador. Esta suposta divindade gigante exigia sacrifícios humanos. E os pesquisadores supõem que estas linhas encontradas por satélite são uma homenagem ao decapitador. Mas, recentemente, datação feita por carbono das linhas da Bolívia confirma que foram feitas há 3 mil anos atrás. Mil anos antes dos Moshis existirem. Alguns arqueólogos suspeitam que as linhas podem esconder algo completamente diferente no subsolo. Investigadores então analisaram as imagens de satélite para terem uma pista sobre o que as linhas podem estar conectadas. E também fizeram uma descoberta intrigante. Quando foi dado o zoom na imagem, eles viram que não eram apenas linhas retas. Existiam minúsculos pontos ao longo delas. Os arqueólogos acreditam que estes pontos são, na verdade, túmulos. Que foram construídos para enterrar as pessoas nobres em posição fetal, juntamente com seus bens, para usarem na próxima vida. Mas, apesar de tantas suposições, até agora as suas origens ainda permanecem sem solução. Estranhos discos Em 22 de janeiro de 2010, meteorologistas da Austrália observaram um disco muito estranho e bizarro. Eram anéis brilhantes que apareciam nos satélites. E isto não se compara a nada que já haviam visto antes. Um estranho círculo branco gigantesco pairando sobre a cidade de Melbourne. Primeiramente, os meteorologistas pensaram ser impossível existir tais círculos. Ou que talvez seria natural. Estes anéis abrangiam uma área de dezenas de milhares de quilômetros quadrados. Aliás, todo o sudeste da Austrália. E seguia para a ilha da Transmania, em sua costa sul. Antes do aparecimento dos anéis brilhantes, não aconteceu nenhum tipo de tempestade. Ou nada em que o clima pudesse ser abalado. Literalmente ao contrário. O país estava passando pela sua maior seca da história. No início, os meteorologistas não deram muita atenção para o fenômeno. E a maioria dos cientistas o desconsiderou. A mídia australiana disse que estes anéis eram perfeitamente normais. E que tudo não passava de uma conspiração. Mas logo após a aparição destes discos, a Austrália foi atingida por grandes tempestades. E as inundações foram extremas. Especialistas em proporções bíblicas acreditavam que teriam que analisar e entender estes anéis. Pois eram muito importantes. Durante um período de 30 dias, mais de 9 discos apareceram na Austrália. E os cientistas ficaram sem entender nada. Ao contrário dos conspiracionistas, que inundaram a internet com centenas de teorias sobre este fenômeno estranho. A maioria, claro, envolvendo alienígenas. Mas também testes militares secretos e a mão do governo para mudar o clima. Uma crença que ganhou força online foi a teoria que os militares dos Estados Unidos expandiram sua alta frequência ativa auroral. Outros afirmam que definitivamente o experimento de proporção de nuvem havia falhado. Muitos teóricos garantem que é um trabalho da HAARP envolvida diretamente na mudança climática. Aliás, para quem não sabe, muitos testes são feitos em segredo no oeste da Austrália. As nuvens hexagonais Pesquisadores dos Estados Unidos afirmam que descobriram a resposta ao mistério do Triângulo das Bermudas. Cobrindo mais de meio milhão de quilômetros quadrados de oceano, está localizado entre Bermuda, Flórida e Porto Rico. Já pararam para pensar uma coisa? A maioria dos furacões passam exatamente ali. Isso é um grande mistério. Bom, esta área também é famosa pelo fato de um grande número de aviões e de embarcações terem desaparecido por lá sem deixar rastros. Os cientistas afirmam que um tipo incomum de nuvem localizada na região pode estar por trás de vários desaparecimentos. Nuvens hexagonais, medindo entre 15 a 35 quilômetros, estão causando ventos fortíssimos. Então, os especialistas supõem que poderiam ser a causa dos incidentes inexplicáveis. Estas nuvens hexagonais sobre o oceano estão carregadas como uma bomba de ar, explica o Dr. Randy Corney, da Universidade Estadual do Arizona. Eles supõem que elas são formadas por micro rajadas de ar que descem e atingem o oceano. E estas criam ondas que muitas vezes podem ser gigantes, uma vez que elas começam a interagir entre elas. No entanto, muitos especialistas estão contestando o Dr. e afirmam que já observaram muitas destas nuvens nas Bahamas. E elas não espelem rajadas de vento. Outros cientistas apontam que embora possa haver rajadas de vento de fato, isso não explicaria o grande número de desaparecimento de aeronaves e embarcações. Muitos teóricos afirmam que o Triângulo das Bermudas é um grande portal para outro mundo. Será? O que vocês acham? A ilha que desaparece Já por mais de uma década, o mundo todo pode ser visto pelo Google Earth, onde a ilha Sandy apareceu claramente no meio da imensidão cintilante do Oceano Pacífico. Mas quando os cientistas marinhos chegaram até a localização da ilha, ficaram chocados. Ela havia desaparecido e por lá não existia mais nada, apenas o mar azul ondulado. Cientistas australianos liderados por Maria Selton, uma geóloga da Universidade de Sydney, embarcaram em uma viagem para estudarem as placas tectônicas, quando descobriram que a ilha estava na sua rota. Mas então depois houve muitas discrepâncias. A ilha simplesmente desapareceu e no Google Earth não existia mais imagens dela. Afinal, ela estava há mais de 12 anos no banco de dados confiável do litoral mundial. Mas naquele momento não tinha mais sinal dela. Os cientistas, então muito intrigados, decidiram continuar a rota e acabaram passando por ela ou através dela. Afinal, não existia nada, nem mesmo no fundo do oceano. Os cientistas procuraram incessantemente mais nada. É fato, como mencionado anteriormente, navios e aviões desaparecem todo ano no Triângulo das Bermudas. Mas uma ilha inteira? Agora os investigadores têm um desafio bizarro. Encontrar uma explicação para o desaparecimento de uma ilha inteira. Este é um verdadeiro enigma sem solução. De acordo com o Google Maps, a ilha deveria pertencer à França, porque é localizada dentro das águas territoriais de Nova Caledônia. A Marinha Australiana e o Serviço Hidrográfico afirmam que as imagens não erram. E este não foi um erro humano. Outra teoria é que os cientistas australianos estiveram no lugar errado. Mas de acordo com milhares de testemunhas, a ilha é real e sempre esteve lá. Mas para onde ela foi? Infelizmente, não existe uma explicação óbvia. Ou lógica para o seu desaparecimento. E isso continua um grande mistério. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau. E aí 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 E aí